Música Meus queridos, eu sou a Anidi e você está no Enfermagem Clássica Nessa videoaula nós estaremos estudando sobre a verdade, mitos sobre os tarja pretas Tá curioso? Tá afim de aprender? Mas antes, tá vendo esse número aí na sua tela? É da minha casa de repouso para idosos a partir de 60 anos Então compartilhe aí, tá certo? Se você mora aí em Betim, próximo a essas redondezas aí de Belo Horizonte, Contagem Estamos localizados aí em Betim, cuidados integrais Compartilhe pessoal, tá certo? Traga mais uma florzinha para o meu jardim Queridos, pagas para homens e mulheres Então, sem mais delongas, produção roda a vinheta Música Meus queridos, um fato aí muito importante a ser desmistificado É que nem todas as medicações prescritas por psiquiatras são tarjas pretas Então, muitas pessoas têm esse pré-conceito, pré-concepção Veja bem querido, o termo tarja preta pessoal Ele provém aí de uma classificação, né? Do órgão regulatório federal Qual é esse órgão, Anne? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária Esse órgão, ele regula a comercialização e a liberação controlada, pessoal De alguns medicamentos Que vão atuar onde? No nosso sistema nervoso central, tá certo? Veja bem, a maioria dos autos extermínios estão relacionados com a grande quantidade consumida de tarjas pretas O uso do álcool e de drogas ilícitas Auto extermínio, suicídio, tá certo? Então, por isso, deve-se ter um certo controle Um certo domínio sobre esse tipo de produto Uma verdade acerca dos tarjas pretas Eles vão atuar em áreas do nosso cérebro responsável Por sensações, tais como Prazer, bem-estar, relaxamento Ausência de dor Aumento da capacidade de concentração e de criatividade Diminuição do apetite Ativação do estado de vigília, né? Durante a noite E até mesmo ativação do nosso estado de euforia Então, a classe de medicação tarja preta Ainda pode ser dividida em grupos Sendo eles os ansiolíticos Os psicoestimulantes E os analgésicos de ação central Tá certo? Eu não vou entrar em detalhes Pra não estimular o uso Porque você só deve fazer os de tarja preta Né? Aquela receita azulzinha com prescrição médica Tá certo, pessoal? A gente sabe que medicação tarja preta Ela pode gerar vício Como diz aí a Anvisa, tá bom? Dependência química Abstinência E outros efeitos colaterais E até mesmo induzir aí A quadros psiquiátricos com transtorno Ao invés de tratar uma certa síndrome O seu uso indevido Pode gerar aí Piora do quadro Aumentar o grau da depressão Aumentar o grau, né? Da piscosa, da paranoia do paciente Tá? O transtorno do pânico Então doses recomendadas somente Com uso de receita azul Anny, quais são os sinais de dependência? Pessoal, essa é uma questão muito técnica Ela vai acontecer quando o paciente toma doses maiores do que foi prescrito ali Entre os sintomas, pessoal Abstinência Dor de cabeça Tontura Náuseas Muito enjoo Alteração visual Palpitação no coração E em algumas partes do corpo Cólicas abdominais E também o suor, né? A sudorese Ô Anny, eu comecei a tomar o Tarja Preta agora Quanto tempo leva aí a minha adaptação a esse tipo de fármaco? Queridos, isso varia de organismo para organismo Mas, né? As duas primeiras semanas são muito importantes É aconselhável um retorno ao médico Para que possa ser avaliado se há ali sonolência em excesso Insônia ou agitação, por exemplo Além de se auto-observar o comportamento do paciente Quando é que eu devo parar de tomar o Tarja Preta? Existem duas situações A maioria dos pacientes Costuma aí interromper o tratamento por conta própria Geralmente em dois momentos súbitos Durante o período da adaptação, né? Quando ele começa a sentir algum mal-estar E ele começa a atribuir esse mal-estar ao remédio Ele fala, não, é devido ao remédio Ou, em outro momento, na fase de manutenção Ou seja, quando a medicação já está fazendo o efeito, né? Esperado E o paciente se sente melhor Então ele decide por conta própria Interromper a medicação Ao invés de fazer o desmame gradual Que é sugerido pelos médicos Então a duração de um tratamento É muito variável de pessoa para pessoa, tá certo? Gestante Pode fazer o de Tarja Preta? No primeiro trimestre de gestação é mais complicado Porque algumas categorias de medicamento, pessoal Podem gerar malformação do feto Então no primeiro trimestre, evite, tá? A partir do segundo trimestre O psiquiatra tem que avaliar o custo-benefício E acompanhar ali o pré-natal dessa gestante A gente sabe que é nas primeiras semanas Que são formadas o sistema nervoso desse feto Então muito cuidado Esse vídeo vai ser encerrado agora E vamos dar continuidade no próximo vídeo Tá bom, pessoal? Parte 2 Mitos e verdades sobre os Tarjas Pretas Que Deus te abençoe, te dê a paz E compartilhe a minha casa de repouso E se inscreva no meu canal 70 mil inscritos, ó Que legal, hein? Tchau, tchau, tchau... E aí E aí E aí E aí